Oi gente, hoje eu vou tentar cortar o meu cabelo E eu fiz assim, eu marrei ele bem aqui em cima E eu vou puxar ele pra frente e vou ver se dá certo Só que eu vou cortando aos poucos, sabe? Vou tentando aqui Nossa Ai, meu coração já saiu um pouquinho Olha só Ele ficou bem reto Vamos tentar mais um pouquinho Ai, será que tem mais? Nossa Cal, tem um cal Ai, que desespero Meu Deus Mano, eu tinha pegado pouco Eita, olha isso Mano, minha mulher não Meu Deus Mano Não acredito Mano Mano para ver Edu Den ... Wow Não, não Mas Mano 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 Tá, vou tentar cortar a minha franja Agora Mas acabou que eu sei Acho que eu vou tomar Ai Ai Nossa, ele ficou torto Vou tentar fazer assim Meu Deus Queria comer muito com esse aqui Não tive Aqui, agora vou cortar a outra parte Aqui Aqui O cara não espalha Não, tô muito torto Pronto 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 Não, será que eu vou ficar? E aí, é tudo. Laiane Laiane Ô vaca Vem cá Tinha, para Minha mãe vai te matar Você se usou o chão? Você foi preocupada com o chão? Nossa, Lidia, você foi Nossa Ih, ficou O que você fez? Agora eu estou assustada de verdade Fih, eu Ih, como é que ficou aí atrás? Deixa eu ver Vai, deixa eu falar Não, Lidia Tá bom Fih, é sério? Fih, eu não sei Pra mim, eu ver Tava tudo torto Então, o que você fez? Eu não sei Ih, o Lidia Nossa Ele ficou repicado feio Ai, estou com fome Ele não ficou aqui repicado feio, não O que? Repicado feio Não Porque tem uns repicados que ele fica Muito, muito, mas ele tirou muito Mas era É Eu quero diminuir o tamanho dele, mas Olha lá, ele ficou pequeno no rabo Que eu fiquei com muito medo Não, isso acabou Mudou Que tome, filha Olha aqui Não, isso é de verdade Tá com dúvida Cala a boca, mano Eu estou gravando aqui Para, Lai Para, Fih Não, agora foi Não, agora foi Não, Fih Agora foi Agora foi, Fih Para, Lai Para, Fih Eu tenho que terminar aqui Olha, Fih Nossa, Letícia, agora ficou curto Letícia, tu sei o que que você fez Lai Letícia Não, Fih Agora ficou curto Não, Lélia Porque eu estou muito Fih O que você fez Agora Mãe, vem cá Você tem que E agora você fez merda mesmo Agora minha mãe vai perceber Agora vai brilhar Não, agora eu estou falando sério Agora foi Agora foi Nossa, agora foi mesmo Não, Fih Fih, olha o tantão ali Quer peruca, gente Nossa, agora foi mesmo Não tem graça não Não, pera aí Deixa Deixa eu só Pessoal Meu coque Meu coque Agora foi Ah, não, eu desisto da vida Viva de coque agora, Fih Porque minha mãe vai perceber Fih, mas eu vou ficar Carrega isso pra vida Um coque agora Nossa, Letícia do céu Mas nem meu coque Não para Nossa, Fih do céu Ah, não Agora foi Agora foi mesmo Não, não E a Letícia do tranquilo E agora foi mesmo, Fih Não, Fih Eu paro Fih, deixa eu ver Nossa Houve internet um trem Pra fazer o cabelo crescer Ah, não Com certeza Carrega isso pra vida Caramba Fih, meu pai vai perceber Com certeza Meu pai Nossa Fih, é sério Nossa, Fih Nossa, agora foi Não, foi merda mesmo Não, Letícia Agora é sério Agora que você prendeu Nossa Nossa Tô com fome Lá a gente já tinha falado Que tava do mesmo tamanho Pensa, você cortou mais Mas eu cortei do mesmo jeito Que eu cortei aqui Mas o que você fez, Fih? Cortei Ah, vai Mas parece que você cortou mais, Fih Fih Não, foi isso aqui Foi isso aqui, ó Que eu tirei Não Não, não tiro, não Pera Pera É em ouro Não, vai chorar Seu cabelo tá corto Não É solto também? Não, preso assim Deu pra perceber Não, do lado solto Tô falando tipo Ficou feio Por trás Solto? É Preso Deu pra perceber Ué, sério, Fih Deixa eu ver Virei Não, deu pra perceber Solto não Não é feio do outro Mas ficou tipo Muito feio do que casa Ficou feio Claro que eu vou receber Ela também quer tá E torto Nossa, Fih Não, não é feio do outro Não, não é feio do outro